Olá, agora cá estou eu mais uma vez para vos falar sobre a vida e a obra de um grande autor da literatura mundial. O meu nome é Sebastião Barata e hoje vou falar-vos de Molière, que foi um dramaturgo, encenador e ator francês que nasceu em Paris em 1622, onde faleceu em 1673. Foi um dos maiores representantes do teatro francês do século XVII e é considerado um dos mestres da comédia satírica. As suas obras mais famosas são O Misantropo, Escola de Mulheres e O Avaranto. Molière, nome artístico de Jean-Baptiste Poquelin, nasceu em Paris, França, no dia 15 de janeiro de 1622. Filho de um artesão parisiense, que era o tapeceiro do rei, ficou órfão de mãe quando tinha 10 anos de idade. Em 1633, entrou na prestigiada escola de jesuítas, o Colégio de Clermont, onde completou a sua formação académica em 1639. Quando chegou aos 18 anos, o seu pai passou-lhe o título de Tapissier de Rouat e o cargo associado de Valé de Chambre, que era criado de quarto, pelo que teve desde cedo contacto com o rei. Há quem afirme que se terá formado em direito em Orléans, em 1642, mas subsistem algumas dúvidas quanto a isso. A perspetiva de seguir a profissão do pai não estava nos seus objetivos. Do que ele gostava era do teatro, que estava muito na moda na altura e era encontrado com frequência vagueando pelos tablados montados nas pontes sobre o rio Senna. A França, nessa época, exercia grande influência na política europeia. O rei Luís XIV e o cardeal Richelieu empenharam-se em projetá-la também no campo cultural. O teatro vivia o seu período de apogeu e Paris era o centro das atividades teatrais. Mas os atores da época eram mal vistos pela opinião pública e excomungados pela igreja. O rei Luís XIV assinou uma lei proibindo a desqualificação da profissão de ator. Financiou as companhias e o ministro, o cardeal Richelieu, que também era apreciador desta arte, inaugurou novos teatros como o Palais Cardinal e o Palais Royal. Juntamente com outros nove atores, entre os quais a sua amante Madeleine Bejar e o irmão e uma irmã dela, o Molière fundou a companhia L'Illustré Teatre, que depois de fazer algumas atuações na província, se apresentou em Paris, em 1644, e adotou o nome artístico de Molière, inspirado no nome de uma pequena aldeia lá do sul de França. Nessa altura, o Molière passou a dirigir a companhia, que, entretanto, entrou na bancarrota em 1645, pois não conseguiu concorrer com as já consagradas companhias do Hotel de Boulogne e do Barré. As dívidas valeram-lhe algumas semanas de prisão, mas foi libertado, pois, graças à ajuda do rei. Entonou-se, então, na companhia de Charles du Fresne, com a qual percorreu várias cidades do interior, encenando inúmeras peças durante 14 anos. Durante estas viagens, conheceu o príncipe de Cunty, que era o governador do Languedoc, que se tornou seu mecenas em 1653, pelo que deu o seu nome à companhia própria que, então, ele fundou na Ciano. Esta amizade terminaria em 1657, quando Cunty se uniu aos inimigos do Molière, no Parti de Devois, que seria em português a cabala dos devotos. Nesse período, foi escrevendo algumas pequenas peças, que, no entanto, não se distinguem muito na sua obra. O Molière pesquisou os diferentes tipos de personalidades e aprofundou-se no estudo do caráter humano. Durante a sua peregrinação através do país, foi ator, diretor e autor, o que foi decisivo para o seu triunfo posterior. O Molière chegou a Paris em 1658, onde apresentou no Louvre a tragédia Nicomède, de Corneille, e também a sua pequena farsa Le Docteur Amoureux, em português, seria o médico apaixonado, que é de 1658, e com algum sucesso. Como terminou, nessa altura, a relação do mecenato que mantinha lá com o príncipe de Conti, como eu já disse, a companhia passou a se chamar-se a Trupe des Monsieur. Este Monsieur era o irmão do rei, era o duque Filipe d'Orléans. E, com a ajuda do novo mecenas, o Molière juntou-se a uma famosa companhia local italiana, dedicada à Comédia dell'Arte. Estabeleceu-se definitivamente no teatro do Petit Bourbon, onde, a 18 de novembro de 1659, fez a estreia da sua peça Le Precioso Ridicule, que eram As Preciosas Ridículas, em português, uma das suas obras-primas, que foi a primeira incursão do autor na crítica dos maneirismos e dos modos afetados, que então eram comuns em França. Nesta obra, o Molière usava apresentar uma farsa com elementos prosaicos, onde rostos enfarinhados e máscaras coloridas caricaturavam personalidades importantes e expunho-nas ao ridículo. Para dizer, vou pensar, o Molière diz, pescarei no lago da memória com o fio dos meus pensamentos. Ora, portanto, isto só para vermos realmente a afetação da linguagem da época. A peça foi inicialmente proibida, mas pouco depois recebeu autorização para ser posta em cena. O sucesso foi relativo, mas tornou-se rapidamente no centro de uma vasta controvérsia literária, enfim, pelo seu estilo e pelo seu conteúdo. O Molière pediu, então, a ajuda do seu sócio italiano, o Tibério Fiorelli, que era famoso pela sua peça, O Scaramouche, para se retirar da técnica própria da comédia dell'arte. E a sua peça, de 1660, O Sganarello, O Le Cucu Imaginaire, que em português é O Esganarello, O Cornudo Imaginário, parece ser um tributo do Molière, lá à comédia dell'arte, e ao seu mestre. O tema das relações matrimoniais era aqui enriquecido pela perspectiva de Molière, em relação à falsidade das relações humanas, descrita com um certo grau de pessimismo, que se tornaria evidente nas suas obras seguintes e tornar-se-ia a fonte de inspiração de futuros dramaturgos, como, por exemplo, o Luigi Pirandello, que veio depois já ser até galardoado com o Prémio Nobel. Em 1661, com a intenção de agradar ao seu mecenas, portanto, lá ao tal monsieur, ao príncipe, o Molière estabeleceu-se numa sala do Palais Royal, preparada para funcionar como teatro, onde produziu, dirigiu, escreveu e interpretou. A partir de então, apresentou 31 obras próprias e muitas outras de diversos autores e enfrentou uma luta constante contra as acusações da imoralidade e contra as proibições. Nesse ano, escreveu e assinou Dom Garcia de Navarre ou Le Prince Jalou, que em português tem o nome O Príncipe Ciumento, que é uma comédia heroica baseada numa obra de Siconini, a bem-sucedida L'Ecole des Maris, que era a escola de maridos. e depois Le Faixou, que é em português Os Importunos. Esta última peça tinha o subtítulo Comédie Fête pour les Divertissimans de Rouat. Em português, seria Comédia Feita para o Divertimento do Rei. Pois foi assinada por ocasião de uma série de festas dadas por Nicolas Fouquet, que era o superintendente das finanças do rei, em honra do soberano. Estes divertimentos foram tão extensivos que deram o aso a que o Jean-Baptiste Colbert conseguisse que o Fouquet fosse preso, acusado de ter gasto dinheiro do erário público no restauro do seu castelo de Vaux-le-Viconte. Portanto, já que falei de Colbert, o Colbert é muito conhecido, a seguir à prisão do do Fouquet, ele acumulou o cargo que tinha de ministro do Estado com o cargo de superintendente das construções, artes e minifaturas, bem como de intendente das finanças, que era lá do Fouquet, tornando-se, então, o todo poderoso ministro e que, portanto, viria a ficar famoso por implantar o mercantilismo industrial em França. Pronto, então, a seguir esta parte, vamos continuar. Em 1662, o Molière casou-se com a jovem atriz Armand Bejar, 20 anos mais nova do que ele e que era filha daquela sua antiga amante, a Madeleine Bejar, o que contribuiu para gerar um clima escandaloso, tendo sido acusado de casar com a sua própria filha. Molière acreditava que a Armand era uma irmã, portanto, lá da Madeleine Bejar, mas, na verdade, ela era filha, mas não filha dele, era filha do Duque de Modena, com quem ela também teve um caso passageiro, lá no ano de 1643, que foi depois o ano em que ela e o Molière se envolveram e iniciaram lá a sua relação amorosa. Nesse mesmo ano de 1662, o Molière ensinou L'Ecole des Femmes, lembra-se que ele tinha ensinado L'Ecole des Maris, a Escola dos Maridos, e agora ensinou a Escola das Mulheres, que é, sem dúvida, uma das suas obras-primas, mas que foi razão para críticas que se juntaram às resultantes do seu polémico casamento. O Molière respondeu às críticas que se relacionavam com a peça escrevendo duas peças assim, menores, mas que ainda assim têm bastante interesse, que é L'Ecole des Femmes, que é a crítica da Escola de Mulheres, na qual ele imaginava a reação dos espectadores ao verem a Escola de Mulheres. E outra é o L'impromptu de Versailles, em português, o Improvise de Versailles, que é sobre um improviso feito pela sua companhia teatral lá no Palácio de Versailles. Estava aberta lá a Guerra Comique, portanto, a Guerra Comique, em português, onde o Molière tinha como rivais o Donneau de Vizé, o Boursot e o Montfleury. O rei, o Luís XIV, que admirava as sátiras, comédias e tragédias do Molière, tomou o partido dele, concedeu-lhe uma pensão, declarou excelente poeta cómico e decidiu mostrar-lhe o seu apoio ao tornar-se padrinho do seu filho primogénito. Vitorioso desta guerra, o Molière tornou-se então o provedor dos divertimentos do rei e, entre as encenações mistas de música, balé e teatro, estreou Le Tartuffe ou Le Pocrite, que em português ou Tartuffe ou ou Hipócrita, que é de 1664. Uma comédia que causou uma grande polémica. Mais uma vez, o personagem Tartuffe é um falso devoto que, usando a religião, introduz-se numa família honesta e deixa casualmente perceber os seus propósitos depravados. Então, muitos religiosos que estavam presentes na estreia da peça sentiram-se retratados como os hipócritas. a reação da igreja foi rápida e conseguiu que o jovem rei Luís XIV, pressionado pelo seu antigo preceptor, que tinha recentemente sido nomeado arcebispo de Paris, se visse obrigado a proibir a representação da peça. Então, pronta a proibição do Tartuffe, o Molière escreveu assim, rapidamente, e ensinou o Dom Juan e les festins de Pierre, que em português tem o nome de Dom João, mas também há uma edição que tem o nome traduzido diretamente do francês que é Dom João ou o festim de pedra, que saiu em 1665. em 1665, assinada e publicada na Ciel, que é baseada numa peça do Tirso de Molina, que é inspirada na vida do Giovanni Tenório, que era o famoso Dom Juan. A peça descreve a história de um ateu galanteador que ao assumire hipocritamente o papel de devoto com o objetivo de se livrar dos que queriam vingar as mulheres que ele tinha enganado acaba por depois ser punido por Deus através lá da tal estátua de pedra, da tal Pierre, em francês, em português, pedra. E, olha, uma das peças que andei a ler esta semana foi essa e que está aqui editada em Portugal neste livro de bolso juntamente com a Escola de Mulheres. Portanto, te li as duas e que são de facto duas fantásticas peças, especialmente a Escola de Mulheres. A Dom João é assim um bocadito mais fargota, vê-se mesmo aquele que a escreveu um bocado a correr e não é tão profunda como a Escola de Mulheres. É mais assim uma farsa para rir, para divertir, mas tem pouca profundidade, tem muito menos profundidade do que as outras peças do Molière. Depois, nos anos de 1664 e 1665, o Molière escreveu as peças que são menos conhecidas, Le Marriage Forcé, O Casamento Forçado, que é de 1664, La Princesse d'Élide, A Princesa Élida, de 1664 também, e L'Amour de Médecins, O Amor Médico, de 1665. Depois, em 1666, apresentou Le Misantropes, o Misantropo, que é, portanto, de 1666, que é considerada atualmente uma das suas obras mais refinadas e com um conteúdo moral mais elevado de todas as peças do Molière. Contudo, foi muito pouco apreciada lá no seu tempo, tendo sido mesmo um fracasso comercial. Portanto, o Misantropo retrata uma personagem de princípios rígidos, que não se considera ninguém, enfim, digno de se comparar com ele. E, para além, então, desta sua absurda arrogância, assim, tal como outros importantes personagens do Molière, ignora a sua verdadeira natureza, de arrogante e de julgar-se importante, ter a importância que não tinha. Para fazer face ao insucesso daquela obra, o Molière escreveu, então, no mesmo ano, L'E-Mé-Di-S-A-Malguerre-Louis, em português, é o médico à força, que é também desse mesmo ano, de 1666, então, esta foi um sucesso junto com ele. Bem, o Molière não desistiu do Tartufo e remodulou a peça, que passou de 3 para 5 atos, acrescentou-a, modificou-a e levou-a à cena sob o nome de L'E-Tartuffe ou L'Imposteur. Portanto, a outra era o Tartufo ou o Hipócrita, não é? Agora é o Tartufo ou o Impostor, e que saiu, portanto, em 1669, nesta nova versão. Mas depois, quando o rei se ausentou de Paris em viagem, o arcebispo de Paris proibiu imediatamente a sua exibição e excomungou os espectadores que a foram ver. Mas o rei depois fez impor o respeito pela peça alguns anos mais tarde, enfim, quando ele, pois, passou a ter o poder absoluto, não é? Portanto, foi o tempo do absolutismo e passou a ter o poder também sobre o clero e então conseguiu repor outra vez a peça em funcionamento. Bem, entretanto, o Molière adoeceu e a sua produção teatral teve uma quebra, sobretudo em quantidade. Para além de uns bailados cómicos com música do Jean-Baptiste de Lully, o Jean-Baptiste de Lully que foi o, digamos, quem musicou muitas peças dele, não só nesta altura, mas já mesmo antes. Então, ele escreveu, além dessas tais pequenas peças, escreveu L'Anfitrião, que é o Anfitrião, que saiu em 1668, que era uma peça entre jatos, inspirada numa peça com o mesmo nome do Plauto e com alusões mais humanas óbvias aos casos amorosos do rei. E também o George Dandan O Lé Marri Confundiou, que em português é O Marido Confundido, que é de 1668 também, e que é também entre jatos. Esta que foi musicada também lá pelo Lully, que foram ambas assim, não muito, pouco apreciadas mesmo na altura. Mas depois o Bolière voltou novamente a ter sucesso então com o Lavar, o O Avarento, que é de 1668. Peça é essa que eu também tenho e que eu também andei a ler esta semana. O Avarento, aqui numa edição bilingue, que tem, portanto, até ao meio em português e depois do meio para a frente o original francês. Então, O Avarento é uma comédia que ainda hoje é muito representada e que é considerada, portanto, uma das suas obras primas e na qual ele retrata a paradoxal condição do personagem central, desumano na sua paixão pelo dinheiro, mas, pelo outro lado, desejoso ao mesmo tempo de amor e de respeito. É estranho, é, a comicidade da obra repousa não na farsa hilariante, mas nesta ambiguidade da natureza humana, por significado no protagonista. E talvez por esse motivo a peça foi também não muito apreciada na época, mas hoje, como já disse, é considerada, de facto, a sua melhor obra, a sua obra-prima entre as suas obras-primas. O Molière produziu ainda uma série de comédias e de tragédias, bem ao gosto do rei, entre as quais o Monsieur de Pursognac, que saiu em 1669, Les Amants Magnifiques, Os Amantes Magníficos, de 1670, Les Bourgeois Gentilhommes, o burguês Fidal, de 1670, o Psyche, a Psyche, que também é conhecida, que é de 1671, e Les Fames Savantes, As Mulheres Sábias, que saiu em 1672. Nestas peças regressava ao Teatro de Conteúdo Social e que fizeram bastante sucesso na época. Aquela do burguês Fidalgo é considerada por muitos como um ataque pessoal do Molière au Colbert, que foi o ministro que condenou o seu antigo patrocinador, o Fouquet. Retrata a classe dos novos ricos, desejosos de imitar os hábitos da nobreza, como o interesse pela arte e pela jarva, que até aí era quase exclusivo da nobreza. há quem veja influências desta obra no O Fidalgo Aprendiz do Dom Francisco Monello de Melo, que viveu lá em Paris no ano de 1663 e, portanto, provavelmente conheceu o trabalho do Molière e se terá inspirado para escrever esta sua peça, O Fidalgo Aprendiz. Em 1671 morreu a Madeleine Beijar, tal conhecido seu antigo amante, acrescentando mais o motivo de dor à doença do Molière que continuava a agravar-se. Mesmo assim, ainda conseguiu escrever o bem-sucedido Les Fourberies Descarpins, que é As Artimanhas de Escarpino, em português, escarpão, em português escarpino. Também está uma tradução de Ex-Velhecarias de Escarpino e que saiu no ano de 1671, que é uma farsa cómica em cinco atos, assim ao estilo italiano. Escreveu ainda La Contece Descarbagnà, a Condensa Descarbagnà, que saiu em 1671. Essa não é tão elogiada como a outra. Um dos mais famosos momentos da biografia de Molière é a sua morte que se tornou uma referência no meio teatral. E eu já digo porquê. Dizem, há quem diga, mas não é verdade, aquele que morreu no palco, mas não foi. Apenas ele desmaiou quando ele estava a representar o protagonista daquela que foi a sua última obra, Le Malade Imaginaire, o Doente Imaginário, de 1673. Portanto, ele teve um colapso, desmaiou, e depois veio a morrer, mas algumas horas depois, já em casa, lá em Paris, na sua casa. Ora, ele estava vestido de amarelo, certamente a vestimenta do papel que ele fazia na peça, não é? E então isso gerou a tal superstição de que o amarelo é uma cor fatídica para os atores, que ainda hoje eles evitam que, enfim, se vistam de amarelo nas representações do teatro. Estávamos, nessa altura, no dia 17 de Fevereiro de 1673, e o Molière tinha somente 51 anos de idade. Os comediantes, comediantes, como naquele tempo chamavam-os atores, os comediantes da época não podiam, por lei, ser sepultados nos cemitérios, nos cemitérios normais, não é? Portanto, rango sagrado. Já que o clero considerava que essa profissão era uma profissão de falsários e de mentirosos, como o Molière persistia, portanto, na vida da atora até morrer, não é? Portanto, estava nessa condição, não é? Portanto, não o queriam sepultar no cemitério normal. Mas a sua mulher, Armande, pediu a Luís XIV que lhe providenciasse um funeral assim, minimamente normal. Mas o máximo que ela conseguiu do rei foi que obtivesse uma autorização lá do arcebispo de Paris para que ele fosse enterrado no cemitério que era reservado aos nados mortos, portanto, aquelas criancinhas que morriam antes de serem batizadas. E mais, e que o enterro fosse feito durante a noite. Mas depois, mais tarde, no ano de 1792, os seus restos mortais foram levados para o Museu dos Monumentos Franceses e em 1817 foram novamente transferidos para o cemitério do Père-Lachaise lá em Paris, onde ele está sepultado ao lado de La Fontaine. O Molière retratou de forma extraordinária os grandes defeitos e virtudes da alma humana. Comportamentos e sentimentos como inveja, cobiça, orgulho, avareza e arrogância são objetos importantes para a composição das suas obras. Em função do realismo e do tom cómico das suas obras, ele recebeu durante a sua vida artística protestos, perseguições e até ameaças. Esta oposição vinha principalmente dos setores mais conservadores da sociedade, como eu já disse, da nobreza, a alta burguesia, a igreja e os políticos incomodados com as temáticas das suas obras. Molière mostrou o pedantismo dos falsos sábios, a pretensão dos burgueses enriquecidos, a corrupção em diversos sectores sociais e as mentiras dos médicos ignorantes da época. Molière teve um papel de destaque na dramaturgia francesa, até então muito dependente da mitologia grega e é considerado o pai da comédia francesa. Como encenador, ficou também conhecido pelo seu rigor e pela sua meticulosidade. E pronto, por aqui me fico. É o que se me oferece dizer sobre o grande Molière e espero ter vida e saúde para a próxima semana cá voltar de novo a falar-vos da vida e da obra de outro grande autor da literatura mundial. Ora, passem muito bem!